A Valve baniu o snap tap do CS2. Cara, eu exagerei agora. Junto, as binds também foram pro saco. Ao tentar usar uma das duas, você é automaticamente quicado da partida. Mas e agora? Como é que eu vou fazer os meus strafes perfeitos? Relaxa, criaram um programa que... Não, não vai fazer o snap tap pra você, né, ô preguiçoso. Hoje você vai aprender a fazer sozinho. Já que o programa, ele monitora todos os seus strafes e mostra o resultado em tempo real. Se você acertou, errou, fez certinho. Isso é perfeito pra você masterizar a sua técnica de movimentação e nunca mais precisar de snap tap ou alguma bind, já que nem funcionam mais. Você vai, de fato, aprender a fazer um strafe perfeito. Usando esse programa que te mostra se você tá acertando ou errando. Galera, esse programa é tipo mágico, de verdade, mano. É muito bom, véi. Vem comigo. A mesma faca que o Falei usou por anos, agora pode ser sua. A icônica Butterfly Terrubra será sorteada, junto de mais 20 facas ursos para usuários do cupom FELIPEIRANUKIDROP.COM O maior site de abertura de caixas do mundo. Um sistema de upgrade que sempre salva e skins entregues na hora. São mais de 20 mil em prêmios. E a cada dólar depositado com o cupom FELIPEIRANUKIDROP é uma entrada. Então, quanto mais depositar, mais chances. Link do site na descrição e formulário também na descrição. Datas e resultados ficam tudo no meu site. Boa sorte. Para quem ainda estava por fora, o SnapTap é uma tecnologia que foi implementada em alguns teclados, como o da Razer e da marca Wurin, que eliminava o erro humano ao fazer um Counter Strafe. E essa técnica aqui, de frear o boneco o mais rápido possível. E ter a mira precisa sem esperar o boneco parar sozinho. Esse quadrado amarelo indica a minha precisão. Quando ele está fechado, a mira está precisa, com o boneco paradinho. Quando andando, aberta. O jeito mais rápido de fechar esse quadrado, ou seja, aumentar a precisão, é estar andando para um lado, soltar essa tecla e dar só um clique na tecla oposta. Desse jeito. Se a gente apertar as duas juntas, a mira demora para fechar. E o SnapTap veio para corrigir esse erro humano. Não demorou muito, a Valve já baniu tudo isso. E as bytes que faziam a mesma coisa também. Não funcionam mais. Mas e agora? Sem teclado e nem byte. Como que a gente vai fazer, Felipeira? A gente vai aprender, usando um programa que vai auxiliar a nós. Galera, a maioria das pessoas que veem os vídeos não são inscritas. Olha só esse gráfico aqui, rapaziada. 66% não é inscrita. Às vezes você assiste o vídeo, acha até que está inscrito, mas não está. O YouTube às vezes tira a sua inscrição e você nem percebe, tá ligado? Então vê aí embaixo se está inscrito. É só um clique, mano. Mesmo que você não goste de se inscrever em canal das pessoas, mano, eu também não tenho esse costume. Mas não muda nada para você. E para mim ajuda bastante. Então é só clicar aí e não vai acontecer nada para você. Você não vai começar a receber e-mail com um vídeo meu, não. Só vai estar ajudando no meu trampo, tá ligado? Não vai mudar literalmente nada, mano. Só vai estar inscrito, apoiando nós. O programa é esse aqui, galera. Patrick Zeros Strafe Evaluation. Vou explicar detalhadamente como funciona cada coisa. E é absurdo esse programa. Mano, parabéns para o Patrick Zeros. O Patrick Zeros, galera, é um ex-pro player e estudou ciência da computação. Ele manda de programação e já fez um programinha relacionado a CS um tempo atrás. E, galera, não tem nada a ver com cheat nem nada disso. É só para a gente treinar e melhorar no game. O programa vem assim e ele vai classificar o nosso Strafe em três tipos. Early, que seria cedo. Late, que seria tarde. E Perfect, que seria perfeito. Passando o mouse aqui por cima do ID, já tem um exemplo aqui dos três. Early, Late e Perfect. Clicando em um, ele mostra como seria no teclado essa classificação de Early. Que é o quê? A, depois o D. A gente está soltando cedo demais o A para apertar o D. Repara aqui, soltou o A e apertou o D depois de muito tempo. Então, mano, está muito cedo a solta de tecla. O Late, seria que você está demorando demais para soltar. Isso ocasiona que o A e o D ficam pressionados juntos no CS. E a gente não quer isso de maneira nenhuma. Já o Perfect, assim que a gente solta o A, o D é pressionado. Viu isso? Mano, é tipo perfeitinho. E é o que a gente tem que buscar. Claro que é muito difícil de conseguir. E é o que o SnapTap fazia, tá ligado? Consegui esse Perfect toda hora. A gente pode deixar esse programa aqui aberto. Jogar, por exemplo, para outro monitor. Abrir o nosso CS e ficar praticando. Galera, aqui está meu setup. CS numa tela e o programa na outra. Não necessariamente você precisa ficar olhando o programa, tá? Você pode só treinar aqui, praticar bastante. E depois ver o seu resultado, que é o que eu aconselho. Mas você tem que abrir o programa e o CS também. Tem que estar os dois abertos. Aqui eu vou tentar um strafe bom nesse boneco aqui, beleza? Então eu vou tentar correr para o lado e dar um strafe nele. Vamos ver. Beleza. Olha só, de primeira, papai. Aqui no outro monitor já dá para a gente perceber o resultado desse strafe. Que foi, adivinha? Perfect, pai. Perfect. Caraca, eu caguei nesse exemplo, hein? O Perfect tem a cor de cinza, meio amarelo, tá vendo? Perfect. E aqui embaixo aparece a contagem dele. Perfect 1x. O que isso quer dizer? Que eu soltei o A e apertei o D no intervalo de 0 milissegundos. Ou seja, o pai desenrolou. Mas eu vou fazer outro aqui e provavelmente não vai ser Perfect. Então eu vou tentar. Beleza. Errei até o tiro. E não foi Perfect. Olha só. Dessa vez o programa classificou como um strafe. Late. Olha só aqui embaixo. Late, 36ms. E aqui no gráfico, ó. Dá para ver o tempo dele. Indicou até 40 aqui, tá ligado? E aqui na tabela a gente consegue ver, ó. Late, 36. O que vai importar, rapaziada? Esse resumo aqui de baixo. Essa parada samples. Aqui a gente vai ter um resumo total de como a gente está se comportando. Quantos que foram early. No caso, 0. Eu só fiz 2. Quantos que foram late. E quantas amostras que foram testadas, tá? No caso, só 2. E uma foi Perfect. Fica até separado porque é muito difícil de a gente acertar. Aqui eu fiz só 2 strafes. Mas o certo é a gente praticar bastante. 1, 2, 3. Vai fazendo um monte. Você percebe que no programa ali já vai aumentando a contagem. E já vai calculando para a gente quantos que a gente está acertando ou não. A gente testa para a esquerda. Testa também para a direita. Que é para a gente ficar bom nos dois. No caso, eu sou muito pior para a esquerda. E vai tentando strafe, tá ligado? Corre e freia. 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 Mano, pode ficar um tempão aqui. Depois você pega, minimiza. E vai lá no programa ver qual foi o seu resultado. Lembrando que, se você quiser comprar uma skinzinha da hora igual essa minha Kai. Corre na Dash Skins. Que é o melhor lugar para você comprar a sua skinzinha, pai. O preço é muito mais baixo que a Steam. Tem uma variedade enorme lá. Você encontra o que você quiser. E os preços, mano, bem camarada, pai. Então, Dash Skins. No caso, eu fiz 65 strafes. 27 foram early. E 35 foram late. Late, rapaziada, é pior, tá? Porque indica que você está apertando o A e D junto. Lembra aqui do exemplo? A e D se apertou junto. Isso é péssimo. Você nunca deve fazer isso. Se você estiver fazendo muito early, que é esse aqui, ó. Soltou o A rápido demais. Ou o D. Não tem problema. Só indica que você tem que fazer mais rápido. Agora, o late, você está sobrepondo as duas teclas. Está muito afobado, pai. Não é assim. Aqui eu consegui fazer 3 perfect. Que, galera, está muito bom, mano. Esse gráfico aqui na direita pode confundir, mas é facinho de entender. Quanto mais próximo do zero, melhor. Tá bom, galera? No caso aqui, o perfect é bem no zero. Se for próximo aqui, está até aqui ok. Se estiver aqui, mano, lá no 195. Significa que, cara, está muito ruim esse tempo, tá ligado? Mas, no geral, a gente foca aqui nesse resumo que eu expliquei. Que são quantidades de early e de late. E também com a média. Não confundam, tá? Medium é a mediana, tá? Em português. Average, que sim, é a média. Então, se preocupa com average. O meu average está 61 no total. Poderia ser melhor. Está um pouco alto esse número aqui. Quanto mais próximo do zero, melhor. Esse standard deviation, mano, nem precisa se preocupar muito, tá ligado? Máximo e mínimo. Também não precisa se preocupar tanto. Foca mais na média, que é esse daqui. E nas amostras, tá? 65 amostras. 27 foram early. 35 late. E agora eu deixei as duas telas para vocês entenderem certinho. Taca a marcha, pai. Treino o seu strafe. Para a direita. Mano, para mim é mais difícil. Para a direita, ó. Tenho bastante dificuldade. Vocês estão vendo aí no monitor. Nem sei ir para certo, certinho. Para a esquerda eu sou melhor. Consigo aqui fazer mais rápido, ó. Mas é bom se treinar sempre para os dois lados. Ó, consegui acertar um perfeito. E tem muito mais early agora. Tem 29 contra 20 late. Ou seja, deu uma melhoradinha nesse aspecto. Estou mais cadenciado, tá ligado? Ó, vai, para, atira, vai, para, atira. Tem que soltar uma e apertar a outra. Agora com o teclado na tela para vocês. Vamos ver mais ou menos como eu aperto aqui as teclas. Como que o programa monitora. E o que acontece no game. A precisão do tiro e etc. Preste bastante atenção, papai. Ó, toma ele. Toma ele. Toma ele. O pai joga. Toma aí. Resetei o programa e agora sim. Ó. Cara, dá para ver que eu consegui errar bastante. Acertei dois perfeitos, mano. Eu jogo muito, galera. Presta atenção no meu dedo, tá ligado? Seguro uma, solto e clico a outra. Em câmera lenta é assim, ó. Pum, 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 pum. Tem que fazer isso cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Daqui a pouco você está o bichão. Tanto para a direita quanto para a esquerda, mano. Olha isso. Acertei seis perfeitos, mano. Só na calma, tá ligado? Pá, 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 pá. Mano, é isso. Você vai treinando aqui, paizão. Daqui a pouco você está bom. Vai tentando sempre fazer mais rápido. Mas lembra, se tentar fazer rápido demais, vai segurar as duas juntas. Isso é ruim. Isso é ruim. Segurou uma, dá um tap na outra. Segurou uma, dá um tap na outra. No geral, meu tempo médio está de 24 milissegundos, galera. Isso é bom, tá ligado? De 86 amostras, oito foram perfect. Mano, ficou bom esse teste final aqui, tá ligado? Você já vai treinando junto com a mira. Mano, isso aqui para mim é um treino perfeito. Você consegue monitorar o que você está fazendo. Se você está com o strafe ruim, o strafe bom. E para mim, mano, se você dominar essa técnica aqui, você vai ficar o bichão do jogo, mano. Claro que isso aqui é um exemplo só com o bot parado. Mas assim, num jogo, cara, isso aqui é muito forte. No mata-mata, tentar aplicar o que a gente estava fazendo, galera. Olha só. Vamos lá. Correr para um lado. Frear o boneco e atirar. Beleza? Perfect, tá ligado? Safe. Matei outro. Sempre que você acertar certinho, vai parecer que seu boneco nem freou. É tão rápido que você faz, tá ligado? Não é sempre que dá para aplicar, que nem aqui, mano. Errei, tive que andar, tá ligado? Mas tenta sempre, mano, fazer essa movimentaçãozinha. Vai para um lado. Para o boneco, atira, tá ligado? Abrir os pixels assim também, que é muito forte. Situação de jogo, galera. Prefire. Strafou, parou. Strafou, parou. Strafou, parou. Por enquanto, não mudei tão bem, tá ligado? Mas, mano, a gente vai treinando. Vai vendo o que acontece. E vai sempre monitorando como está o nosso resultado. Aqui está difícil para caramba, porque eu tenho que treinar mira, posicionamento, strafe. Então, não é tão fácil, mas vamos supor. Cara da liga, ó. Beleza? Não foi perfecto, mas, mano, está suave. Não é sempre que a gente vai conseguir. Consegui um perfecto agora, mas, ó. Tá, poxa. Agora o pai desenrolou, hein? Foram muito bons esses strafes, apesar de não ter sido perfecto. Correu, soltou a tecla, atirou. Você vai indo assim, pai. Você vai ficar um monstro da mira. Galera, esse programa e também esse conteúdo, eu vi lá no canal do Stiko. Vou deixar o vídeo dele na descrição. Afinal de contas, eu tirei de lá. Mano, parabéns pelo conteúdo. O Stiko é um pro player. Fez o vídeo explicando da maneira dele. Esse programa aqui, quem criou foi o Patrick Zero, que é um parceiro dele também. Então, mano, sério, parabéns. Fenomenal. Para baixar, é só a gente vir aqui no link do GitHub, que eu vou deixar aí na descrição também, tá? Clicou. Vem aqui nesse primeiro, Patrick Zero's Strip Evolution Setup.exe. E é só clicar. Já vai começar a baixar aqui automaticamente. Muito fácil. E a gente clica. Beleza. Vai aparecer isso aqui. O Windows protegeu e tal. Porque esse programa é novo e o Windows ainda não conhece ele. Mas não tem problema nenhum. Só clicar em mais informações e executar mesmo assim, galera. É super safe o programa. Vocês vão ver aqui na instalação. Mano, safe demais. Next. 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 Install. Já era, tá ligado? Aqui vai criar uma telena de trabalho. Abriu o programa. Clique em Finish. Ele já vai abrir para você, mano. Safe. Apertou A. D. Já vai dar a nossa resposta. Não precisa nem abrir o CS para ficar testando, tá? Se quiser treinar o time aqui sozinho, ó. Você fica treinando, mano. Super safe. Quer resetar? Aperta aqui em Reset. E vai de novo. Ver se você tá bom ou não tá. Fechou o programa. Que abriu de novo. Ele já vai estar na área de trabalho aqui, ó. Patrick Zero Strip Evolution. Mano, muito foda. Parabéns demais, cara. Patrick Zero. Isso foi fenomenal. E o estico também, mano. Links estão tudo aí na descrição, galera. Vamos junto. Espero que tenha ajudado com esse vídeo. E, mano, não se esquece de se inscrever, galera. Tem muita gente que não é inscrita. Então, faz essa aí. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.